Ela pediu pra ir lá em casa Quando me viu, quis dar sentada Mas olho viu, boca calada Garoto bom, quis ver se casar Falei pra ela, perdi esse tempo Mas se quiser, fudeu, tô dentro Vem, 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 vem Cê joga bunda, vem, xereca, vem jogando Entra por cima, hoje o baile tá uma unha Seu contra o batimina Também jogando essa xereca Joga, 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 joga Faz uma massagem com a tua xereca Joga, 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 joga Trazada boa pra eu me apaixonar Pede que o jeito que o teto vai te dar Também jogando essa xereca Joga, 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 joga Faz uma massagem com a tua xereca Joga, 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 joga Foi tão perfeito, eu me apaixonei Me corrompeu com a surra que eu levei Jogou a buceta na minha cara, sentando com a bunda Não cabe nada igual Joga, 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 joga na minha cara, joga, 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 joga Transcrição e Legendas por Quintena Coelho